Sustos Olímpicos Legal, pessoal! Vamos começar a corrida! Que pena, Otto, que você não pode participar porque machucou o braço! Tá tudo bem! Eu ainda posso ser um juiz! Um, dois, já! Eu vou chegar primeiro! Como é que você sabe? Ah, sim! Eu dei um saco furado pra você! É mesmo? Eu fiz a mesma coisa com você! Meninos, se vocês não pregassem tantas peças, vocês podiam ganhar de vez em quando! Coitado! Desculpa, Anabela! Nossa, que vaso lindo! A gente achou no armário! Ei, o vaso da vovó! Ela trouxe ele de umas férias na Grécia! Isso é conhecido como urna grega! Eu já ouvi falar! Os gregos guardavam as coisas em vasos desse tipo antigamente! Esse aqui é novo! Ele veio cheio de azeite pra cozinhar! Ei, olha esses desenhos na urna! Esse tá pulando! E esse tá correndo! E desse aí eu ganhava! Eu sou um excelente corredor! Aham! Mas ninguém consegue lançar um dado mais longe que eu! Aham! Correr, pular, lançar coisas... Afinal de contas, que esporte será esse? Ei! O membro do clube em Olímpia na Grécia acha que sabe! Mas ele quer ver a urna de perto pra ter certeza! Então, o que estamos esperando? Turma, vamos até a Grécia pra descobrir! É! E aí a gente pode competir nesse esporte e ver quem ganha! É! É hora da expedição! Vamos lá! Todos juntos vamos com o Doc! Essa é a nossa turma! Todos juntos vamos em frente! É hora da aventura! Olímpia, Grécia, lá vamos nós! Todos juntos vamos com o Doc! Essa é a nossa turma! É hora da aventura! Vai ser de arrasar! Vamos lá! Nossa! Os gregos antigos fizeram bem mais que urnas. Já conheceu a medusa? Os gregos antigos contavam histórias chamadas de mitos. A história diz que se você olhasse nos olhos da medusa, você virava pedra. Mas é só uma história. Oi! Você deve ser o Nick! E vocês devem ser a turma do Doc! Essa é a urna de que vocês falaram? É! Sabe que esporte eles estão praticando? Hum! Na verdade, não é só um! São cinco! Por isso ele se chama Pentátulo! Penta significa cinco! Cinco esportes? Que maneiro! Como é que funciona? Vamos lá fora que eu te mostro! Você tem certeza que não tem problema jogar aqui? Certeza! Minhas duas coisas preferidas são história grega e corrida. Então eu tenho permissão para treinar aqui, no antigo estádio. Eles costumavam praticar todos os esportes do Pentátulo aqui. Lançamento de dardo, de disco, salto em distância, luta e corrida. Você tinha que ser um atleta incrível para ser bom nisso tudo. Bom, então todo mundo sabe quem vai ganhar hoje. Sim, eu! Lá vão eles de novo! O importante não é ganhar, mas sim estar em forma, forte e se divertir. Bom, como eu não posso competir, acho que eu vou dar uma voltinha por aí. Tchau, pessoal! Tá bem, vamos começar com o lançamento de dardo. Quem atirar um desses mais longe, ganha. Como ele é pontudo! É mesmo! Pra começar, seria melhor vocês usarem uma coisa bem mais segura, como esses trigos. Boa ideia! Eu vou primeiro. Uou! É mais difícil do que parece. É, e é desse jeito que se faz. Ah, que droga! Acho que esse canudinho vai funcionar. Minha vez! Então esse lugar era chamado de estádio. E a parte coberta era conhecida como ginásio. O que será que era isso aqui? Ah! É a lojinha! A Gabi ganhou no lançamento de dardo e recebe essa coroa tradicional. Ela é feita de folhas de oliveira. Iba! Parabéns, Gabi! Qual é o próximo esporte? Qual é o próximo esporte? O que é? Ech faut não aceitar... E aí E aí E aí O que é isso?